Achei que é dona do SESP, ô ô ô, a Aurora Que é da choque presinha, ô ô ô, a Aurora Acabou com a ferinha, ô ô ô, a Aurora Achei que agora já era, ô ô ô, a Aurora Só sabe bater boca numa rede social E voltou para a ferinha, mas é de São Paulo Mas não disse que muito, você é carta fora Ô ô ô, a Aurora